O Bicicrós vai fazer parte dos esportes olímpicos. Essa notícia está incentivando os atletas de todo o país. Neste domingo, em Jacareí, mais uma etapa do campeonato estadual reuniu pilotos de todo o estado. As férias estaduais se reuniram este domingo na terceira etapa da Copa Bicicrós de Jacareí. O campeonato já tem vitória na cidade. São 22 anos de competição. 150 atletas participaram da prova. Destaque para dois jovens talentos, Matheus e Gustavo. O ciclista de Caraguatatuba ficou em oitavo lugar mundial na categoria Boy, realizado no mês passado em São Paulo. Ele tem apenas 8 anos, faça a fase de um curso de campeão veterano. Meu dia a dia é trilhar cinco vezes por semana. Comecei desde pequeno, desde dois anos. Comecei e não parei mais. Meu futuro é cheio para o Bicicrós. Nunca existe. Eu acho que eu quero correr mais na minha vida. Gustavo ficou em sétimo lugar mundial. Aos 7 anos, é a grande promessa de Jacareí do Bicicrós. Esporte que entrou na vida dele em Buracá. Um dia eu vim aqui, aí eu vi o caramba, né? Eu queria andar. Eu falei para o meu pai, porque ele é homem. O Bicicrós exige muita força nas pernas e braços, além de coragem para percorrer toda a pista com velocidade. Bom preparo físico, Luciana, primeira colocada no palista, garante que tem. Já a coragem, a depender da rampa dá muito medo. Demora bastante, se é que vou correr a área para fazer o primeiro salto. O medo de Luciana faz sentido, pois os topos, ou o capote, como eles chamam, são corruptos em cada bateria. Em 2008, pela primeira vez, o Bicicrós vai fazer parte de uma Olimpíada. Por isso, desde já, jovens talentos treinam forte para, quem sabe, representar o Brasil em Pequim. Eles sabem que a largada tem que ser agora. Treinador há mais de 20 anos, Pedro já revelou vários talentos. Ele aposta que o país não vai fazer bem na Olimpíada chinesa. Vai haver uma seletiva, né? Uma seletiva mundial. Vai ser uma peneira muito forte, né? Mas eu acredito que pelo menos um brasileiro, né? Independente de onde for, esteja representando o nosso país nas Olimpíadas de Pequim. Matheus Braseiro, equipe do fundo da categoria Expert, 7, 8 anos, foi campeão da etapa de ontem. Já no salto, também corre pela mesma categoria. Chegou em segundo lugar. Parabéns aos pilotos da região. Parabéns aos pilotos da região.